O ministro da Fazenda Guido Manteca garantiu hoje que não haverá mais privatizações dos aeroportos. Ele negou que o governo pretenda privatizar os aeroportos internacionais do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. As eleições nos Estados Unidos e na Europa são destaque do nosso comentarista internacional Flávio Aguiar. Na própria Grécia, o Partido Socialista, numa pesquisa divulgada na quarta-feira, afundou. Foi para apenas 8% das intenções de voto e fala-se, inclusive, que o ex-ministro de Finanças, Evangelos Venizelos, vai substituir Giorgos Papandrel na liderança do Partido Socialista. O Partido da Nova Democracia estaria com 31%, seria o mais votado nas eleições. E tenderia a formar um governo minoritário com partidos mais à direita, que teriam uma votação entre 6% e 9%. O que poderia simplesmente levar o país a uma espécie de paralisia. Por isso, alguns políticos estão propondo que o atual primeiro-ministro, Lucas Papademos, uma espécie de interventor da União Europeia na Grécia, estenda o seu mandato até pelo menos 2013 para dar tempo de um rearranjo das forças políticas. Na Alemanha, as pesquisas divulgadas na quarta-feira mostram um leve crescimento da União Democrata Cristã, da chanceler Angela Merkel, que teria 38% das intenções de voto. Seria o partido com o maior número de votos. Entretanto, o seu correligionário de coalizão, o FDP, partido tido como liberal, sempre descrito como de empresários, de autos advogados, enfim, ficaria fora do parlamento. Teria 3%, não passando a cláusula de barreira de 5%. O Partido Social Democrata, a SPD, ficaria com 27%, com uma leve queda dos verdes, de 13%. A Linke, a esquerda, estaria estável, com 8%. E a grande novidade, o Partido Pirata teria 7%, portanto, ingressando pela primeira vez no parlamento alemão. Nos Estados Unidos, na terça-feira, houve uma surpresa. O candidato de extrema-direita do Partido Republicano, Rick Santorum, registrou três vitórias em primárias eleitorais nos estados do Missouri, Minnesota e Colorado, embolando novamente a corrida para determinar quem será o candidato republicano que irá desafiar Barack Obama. O resultado favorece Barack Obama porque um candidato de extrema-direita do Partido Republicano é visto como mais passivo de uma derrota frente a Obama, que captaria os votos do centro. E dificulta a vida para Mitt Romney, ex-governador de Massachusetts, que esperava, depois de uma vitória nas primárias republicanas na Flórida, fechar a sua candidatura como a preferencial dos republicanos. A situação continua difícil. Flávio Aguiar, de Berlim, para a TV dos Trabalhadores.